Quer fazer seu mapa astral? Aproveita! Antes de começar o vídeo eu vou trazer esse recadinho. Aqui no primeiro link da descrição ou fixado nos comentários tem um link do grupo do WhatsApp que é a nossa lista de espera. A partir do mês que vem estaremos lançando num valor promocional o mapa astral mais o mapa numerológico com o astrólogo da nossa confiança. Clica aí e faça o seu. Lembrando, você que já fez o seu mapa da outra vez que nós fizemos esse lançamento, você pode estar fazendo de novo e atualizando as informações e as previsões sobre a sua vida. Então você que já fez está na hora de renovar o seu mapa. Clica aí, saiba mais que nós faremos uma promoção para quem estiver nos grupos. O Brasil vai ter uma perda de grandes proporções de agora até o final do ano. Dessas que param o país como foi a de Silvio. É o que Lene Sensitiva disse em sua nova live, uma live inédita de previsões que eu quero compartilhar com vocês. Será uma tragédia para todo o país. Eu vou rodar o vídeo e conto com a sua opinião. Assista até o final que é de extrema importância. Deixe o seu like, inscreva-se neste canal e roda o vídeo. É bem difícil. Tá, tá, tá bem denso. E essa reta de fim de ano mesmo é que terá muitas partidas. Atores que fizeram histórias nas novelas. Tem muita perda, muita perda. Mas ninguém é eterno nessa terra. Vou, você vai. Não importa a idade. Ninguém veio para ficar eternamente aqui. Veio para deixar história. Que tipo de história você está deixando para as pessoas? Quando alguém lembrar de você, vai lembrar com amor? Ou vai lembrar que você plantou a dor? Que tipo de lembrança você vem plantando? É. 2 do 3 de 90. Mari, você vai ficar grávida, só que eu vejo você me mostrando o seu bebê e dizendo não tenho pai, não tenho. Chorando. Acredito que seja a visão, você sendo mãe solteira e o pai sendo pensão. Vamos lá. Nome e data de nascimento e uma pergunta só. Quero ser mãe. Vou conseguir 8 do 8 de 95, sim? Vamos lá. Nome e data de nascimento e uma pergunta só. 18 do 4 de 54. Vou receber o dinheiro que ganhei na justiça? Sim, só tenho a paciência que demora um pouco. 22 do 5 de 67. Irei me casar? Sim. Haverá casamento para você? Sim. Lene, você prepara banho? Sim. Os meus banhos são todos energizados. Na minha loja tem. Arroba loja Lene Sensitiva. Tem banho de tudo. Tudo que você procurar. Energia, limpeza, prosperidade, atrair dinheiro para a saúde. Tem tudo montadinho, tudo energizado, tudo certinho. Vamos lá. Nome e data de nascimento e uma pergunta só. Cadê? Nome e data de nascimento e uma pergunta só. 13 do 5 de 81. Muita dor de cabeça. É muito triste. Estresse demais. Estresse demais. Tentar resolver tudo. Você tem que entender uma coisa. A gente precisa dar prioridade a gente. Entender que os outros têm sua escolha e eles têm que ter a consequência das escolhas dele. Porque senão nunca vai aprender. Entendeu? Se toda vez que alguém fizer uma escolha ruim e você estiver lá para limpar a sujeira que a pessoa fez, ela não vai aprender. Você vai adoecer e a pessoa segue a vida. Porque a pessoa que faz coisa, na verdade, a linguagem correta, cagada, e o outro vai lá e limpa, ele nunca vai ter responsabilidade. Nunca vai ter na vida. E você vai se acabar tentando manter a pessoa bem e a pessoa está nem aí para você. Já faz porque sabe que tem você para ir limpar. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Cecília, obrigado. Imagina, Cecília. Eu quero que você fique bem. Vá cuidar de você. Vá cuidar de você. Deixa cada um que se vire. Cadê? Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Eu já estou preparando, viu, gente? A receita para a pessoa que tem. Cada um, quando eu colocar disponível, você vai dizer, ó, eu quero a receita para o emagrecimento, tá? Eu quero a receita para o gordura no fígado, rins, pedra no rin. Você vai dizendo que a gente vai passar a receita conforme é. Entendeu? 13 do 11 de 70. Vou ter um namorado de boa índole? Que bonito. Nunca tinha visto alguém perguntar isso. Que a maioria não pergunta. Sim, minha querida. Caramba, que bonito. Vou ter um namorado de boa índole. 2025. Você vai conhecer uma pessoa tão incrível, tão incrível, que vai agregar na sua vida que você não tem noção. Eu vejo o teu sorriso transmutando na frente dele. Só que eu também vejo que tu vai ter que olhar assim, porque ele não é baixinho, não. É bem altinho. Só para tu identificar quem é. Não vou dizer o nome, não. O Rafael já me deu o nome, mas eu não vou dar. Mas a forma que tu vai identificar ele. Tu vai fazer assim, porque o bichinho não é baixo, não. Tu que lute. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta só. 12 do 12 de 88. Lene, alguém para somar, você vai conhecer ele de fevereiro até a metade do ano de 2025, ele aparece na sua vida. 3 do 6 de 66. Vou fazer exames, me acalme. Fique tranquila, não começa a criar doença na tua mente, não. Vai ficar tudo bem. Entenda isso. Vai ficar tudo bem. Engraçado, eu estou falando aqui com vocês e sentindo. A gente não teve uma perda de grande proporção, que foi o nosso querido Silvio Santos, né? Que gerou um luto no Brasil. Há uma nova comoção. Há uma nova comoção. Muito forte. Comoção e uma grande tragédia aqui no Brasil. É, minha filha. Com as energias ruins que a gente vem propagando, não tem como ir coisa boa. Aí o povo fala, é, sensitivo só prevê coisa ruim. Não, não é não. É a energia que está pairando, é a densidade. É a densidade. O povo tem um preconceito muito grande com quem é sensitivo. Hoje eu estava olhando no Instagram, né? Que eu gosto de olhar e ver as pessoas. Eu vou respondendo no privado, conforme eu sinto a vibração na escrita da pessoa. O que é real, o que é vitimismo, entendeu? E eu abri um que ele estava dizendo assim. Bruxa, entrega teu coração pra Deus. Hum? Você sabe que ser sensitivo é satânico. Hã? Ah, tá. Aí eu falei, mas será que essa pessoa merece uma resposta? Aí fui lendo, né? Lendo, lendo. Caramba, que preconceito é esse? Aí a pessoa disse, você nunca vai ter a salvação enquanto você não convém ter seu coração. A minha vontade foi dizer assim. O que é a salvação pra você? Né? A salvação em si tem uma recompensa? Quer dizer, você ser bom aqui é uma recompensa pra você ir pro céu. Ficar lá todo de branco, tocando arpinha. Nham, nham, nham. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a passagem entre a vida e a morte há muito mais. Há muito mais do que um céu e um inferno. Aonde se eu fizer o bem, a minha recompensa é ser salva e ficar lá tocando arpa. Não quero isso. Porque eu não acredito que a vida é estagnada nisso. É muito mais do que isso. Assim como eu não acredito que você morreu aqui, apagou-se tudo, você vai ficar lá no quinto dos infernos com o diabo lá, com o galfinho, sua alma pegando fogo, que eu nunca vi alma pegar fogo, né? Até porque é energia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que respeitar o outro. Cada um crê no que quer. Vocês não são obrigados a crer no que eu digo e a crer no que eu acredito. Assim como eu também não sou obrigada. Mas existe uma coisa chamada-se respeito. Respeito. Conheço inúmeras pessoas que nunca pisaram o pé dentro de uma igreja, mas tem um coração lindo, lindo, bondoso, que faz o bem sem pensar em recompensa. Assim como conheço muitos com a Bíblia na mão ou embaixo do braço, com ódio profundo dentro do coração, espraguejando as pessoas, lhe condenando ao inferno que eles criaram dentro da mente deles. Porque hoje em dia as pessoas se camuflam em Deus. Se camuflam nele para mostrar que são pessoas boas. E no fundo não são. Não são. Eu vi um senhor muito sábio que disse assim, ou você é bom ou você é ruim. Ou você é bom ou você é ruim. Quem precisa, eu nunca vou esquecer dessa frase, um senhor bem sábio, ele já até partiu desse planeta aqui. Lene, quem precisa de religião para ser bom não é bom. É um cão adestrado. Porque conheces bem o que é ser bom e o que é ser ruim. Aprenda isso. Ele disse, eu tenho 88 anos. Eu nunca pisei em lugar nenhum, mas eu sei o meu lugar na humanidade, promovendo o bem. Eu nunca neguei um pão a um irmão faminto. Eu nunca neguei um copo de água a um irmão que sentia sede. A verdadeira religião une as pessoas ao amor. Une as pessoas ao amor. A religião verdadeira é o amor. E não essa separação entre o céu e o inferno. Porque se você não for da minha religião, você vai para o inferno. Porque se você não for da minha, você não é cristão. Não existe isso. Cristo, Jesus Cristo, Sananda, professor de planetas e planetas, como ele disse, na casa, que é o universo, existe muitas moradas. Nunca se pregou a religião, e sim o amor. grande híbrido que foi mandado à terra para ensinar. E ele nunca falou de religião. Ele falou de amor. E tinha tecnologia para fazer inúmeras, inúmeras coisas. A minha religião, eu sempre vou dizer, quando for questionada, a minha religião não é sair arrotando Deus para me promover como uma boa pessoa. Mas saber que eu sou uma boa pessoa e que eu não vou machucar os outros, porque eu sei que é errado. E se alguém sentir fome, eu vou dar comida, porque eu sei o que é sentir fome. E mesmo que eu não tivesse sentido, eu daria e dou um prato de comida. Entende? Isso é religião. Isso é seguir os ensinamentos de um dos homens mais inteligentes que já passou perante a terra. Que foi o querido Sananda. Inteligência pura. Sananda, espírito de Emmanuel, tudo é a mesma coisa. Busque a sua comunicação com ele. Você consegue. Porque tem gente que fala, ninguém consegue falar com Emmanuel. É os escolhidos. Não tem os escolhidos. Se você promove o bem, se você tem uma conexão espiritual com você mesma, que é o seu Deus, está aqui, dentro de você. Você atinge níveis e níveis de espiritualidade. Junto ela, a grande comunicação. Entendeu? O espírito de Emmanuel, Sananda, Jesus, tem inúmeras formas. E é acessível. Você pode, você mesma pode acessar o seu ente querido que partiu. Sabia disso? Nesse encontrão, eu vou falar sobre isso. Eu vou ensinar umas técnicas no encontrão. Que só quem for no encontrão mesmo é que vai ter elas. depois eu vou fazer o vídeo das técnicas e a gente vai fazer uma coisa bem bacana para todo mundo ter. Principalmente, nessa passagem de 2024 para 2025, que é uma passagem que precisa de uma energia de mutação diferente. Eu estou tendo os estudos, tudo certinho, com os mentores. Estou tendo com a Semiase, estou tendo com o espírito de Emmanuel, Edgar Cayce e muitos outros. E a Beck, que é a nossa novata. E eu vou fazer essa técnica para vocês fazerem ela meia-noite, da meia-noite do dia 1º, que é 31 para 1 de janeiro. E vocês vão usar essa técnica até o dia 1º de junho. Tá? De junho. Vocês vão... Só vocês fazendo o mesmo. Então, cada um vai no seu nível, porque eu vou pedir o nome da pessoa e a data de nascimento. E é assim que eu vou mandar a sonorização para você, vídeo. Tá bom? E deixa eu encerrar, porque eu estou com fome, não vou mentir. É, mas esse negócio... Ele... Só explicando. Tá bom? E eu vou almoçar, porque eu tenho atendimentos. Já voltei as minhas consultas. As férias da bonita que acabou. Que show da Xuxa é esse? Que já tirou minhas férias? E é isso, meu povo. Bom dia. Ah, live hoje, 21h30. Tá? 21h30 live eu vou fazer da outra sala lá. Tudo bonitinho para vocês, com muito amor. Vamos fazer live com previsão, cura, várias coisas. Beijo. Eu quero saber de você que me assiste. Quem você acha que pode ser? Vocês viram aí que além dessa pessoa extremamente famosa, teremos grandes perdas de atores, atrizes, enfim. O mundo artístico ali, né? Que desde o começo do ano já não vem muito bem. Eu vou pedir muito que você deixe aqui quem você acha que pode ser essa grande perda de parar o país. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.